Tá vendo? Tá vendo porque eu nunca teve coragem de oferecer dinheiro pra você fazer essa bendita viagem pra Assis. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que o dia que você fosse pra lá, você não ia voltar mais. Agora o seu amigo João te convida pra morar em Assis, na Itália. Você tá morrendo de vontade de ir, é ou não é? Não, a impressão não sou uma santa. Eu já me conformei que essa minha ida a Assis vai ficar apenas na saudade. Porque é isso que eu sinto em relação a Assis. Saudade. Estranho, né? Ter saudade de um lugar onde eu nunca pisei e provavelmente nunca vou pisar na minha vida. Mas é exatamente isso que eu sinto. Desde o dia em que eu escolhi servir a Deus como franciscano. Às vezes eu fecho os olhos assim e eu fico vendo a cidade na minha frente. Com os olhos da minha alma. Como se ali fosse o lugar onde eu nasci, sabe? A minha terra natal. O berço da minha alma. O que é que adianta ficar falando aqui essas bobagens e elucubrando sobre essas besteiras? Não, mas fala, fala, fala. Por que você não fala, Chicão? Você tá com nó na garganta. Mas pra mim você pode se abrir. Eu sei que você é o padre da família, mas não é por isso que você não vai abrir com o seu coração pra sua irmã. Até os santos devem ter as suas amarguras, é ou não é? Que isso, santa? Não blasfema, santa. Que isso me comparar com um santo? Um pobre pecador que não tem nenhum merecimento de conhecer a terra de São Francisco. Você pensa que eu tô amargurado? Não tô não, sabia? Deus sabe o que faz e eu respeito o julgamento dele. Eu é que não passo de um grande presunçoso, isso sim. Imagina conhecer a Cis. Logo a Cis. Imagina quem sou eu pra viver sob o mesmo chão onde pisou meu mestre Francisco. Onde o pai se manifestou pra ele e onde ele se fez santo. Não. Eu não mereço essa felicidade. Ah, não fala assim, vai. Você sabe que não é verdade. Bom, o que eu sei agora é que não tem nada a ver eu ficar enloucubrando sobre o impossível. O que eu tenho agora é que visitar o meu amigo maneco no hospital. Tchau, santa. Antes do beijo dos noivos, um brinde. Um brinde à felicidade que nos espera. Tchau, senhora. Finalmente. Eu esperei tanto por isso, Madalena. Eu esperei tanto por isso. Chegou em péssima hora, doutor Caipira. Péssima hora pra você, naturalmente. Danilo, não faz isso. Eu esperei tanto por isso. Eu esperei tanto por isso. Eu esperei tanto por isso.